Tof, 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 tof Dizendo, eu fiz agora um novo pop Excêntrico e demais, bonitinho até o fim Ouça Tof, 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 tof Gostei, mas perguntei cadê o pop Respondeu me quero tof Então, eu, sem ter outra saída Tomei como medida Aderir ao novo pop Que é tof Tof, 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 tof Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.